Jibelê e Neide Sofia, Jibelê e Neide Sofia, ai Deus. Mentira, não é mentira, é verdade. Eu tenho que ser sincero, eu fico sem forças e sem jeito de repassar essa notícia, porque realmente aconteceu. Mas antes de passar essa notícia, eu tenho algo a dizer, mas algo sério, sério, sério. Por favor, deem-me a vossa atenção, deem-me mesmo a vossa atenção, por favor, deem-me a vossa atenção. É muito sério, muito sério mesmo. Preste atenção nisso, acompanhem-me, olhem pra isso. É o seguinte, Jibelê é uma promessa do futebol nacional, isso mesmo. Mas olhem novamente. Jibelê é uma promessa do futebol nacional. E o mesmo tem o sonho de jogar no Manchester City. Epa, quem conhece de futebol sabe o quanto é exigente um jogador de um outro país, ainda mais do continente africano. Se não jogaste num clube grande, se não fizeste sucesso, chegaste na Europa e começaste a jogar nos clubes grandes. E não estamos a falar de qualquer um clube. Estamos a falar do Man City. O mesmo, Jibelê, como o mesmo é conhecido, Jibelê, o mesmo tem o sonho de jogar no Manchester City. Nada é impossível. E o mesmo realmente possa, pode vir a conseguir. Mas, meus irmãos, é o seguinte, alguém que só passa a vida a dançar, porque Jibelê dança mais do que joga. Você tem que jogar. Se você é jogador de futebol, você tem que jogar futebol. Os dois vídeos tem que ser, a jogada tem que ser, a mexer, mexer. Calma, não faz isso. E até nem mexi bem, então já sabe mexer a cintura. Você joga futebol. Se você joga futebol, faz vídeo a jogar futebol. Se concentra no futebol. Tens a perceber? Não se concentra, não se concentra na dança. Quer dançar? Dança. Mas não tens que mostrar. Agora, passas mais tempo a dançar, até a beber. E assim, tu quer chegar no Manchester City. Tu achas que dessa forma, tu irás te conseguir estar no Manchester City. Não me levem a mal. Não me levem, não me levem, não me levem, não me levem, não me levem. Não me levem a mal. Mas, é a realidade. Eu sou compatriota. Se eu ouvisse, se eu ouvisse o G.P.L.A. Num Manchester City, eu também ia ficar feliz, ia levantar, ia fazer barulho. Não tenho porquê, e contra o sucesso de um irmão meu, de um irmão. Quem me conhece como pessoa, sabe que eu não sou, não sou, não sou, não sou invejoso. Só pessoa, mas, talvez, possas não acreditar, tu que estás a me ver. Mas, eu posso dizer que, talvez, eu seja a pessoa mais verdadeira, mais sincera, que tu estás a ver hoje. Sou eu. Eu afirmo, parceiro, sou eu e essa pessoa. Então, JBL, já vi alguns jogos teus. Até tem saído uma polungunza, um ginga fixe, né? Então, mano, foca mesmo no futebol. Foca no futebol. Mas, a nossa notícia não é baseada nisso, não. É sobre Neide Sofia, e o mesmo. Neide Sofia, mais uma vez, deu o que falar. Porquê que Neide Sofia deu o que falar dessa vez? Neide Sofia teve um posicionamento que chamou muito a atenção nas redes sociais. A mesma teve um contato muito aprofundado com o jogador de Belém. Jogador, entre aspas. Eu tenho que colocar sempre jogador, entre aspas, porque agora o mesmo só tá a dançar. JBL só quer dançar. E eu vou ser sempre real com a minha opinião. Porque, meus manos, verdade seja dita. Quem cozinha é cozinheiro. Quem rouba é gatuno. Quem joga é jogador. Quem dança é dançarino. Então, se tu, JBL, continuas só a dançar e não tivessem a jogar, eu vou te colocar como dançarino. É assim que eu vou te posicionar. Vou te posicionar como dançarino. É isso que eu... Desculpa, mas é isso. Então, me dá da cara. Eu quero que tu, JBL, me dás na cara, mas no bom sentido. Eu quero que tu fazes vídeos a jogar futebol. Eu quero te ver bem mal, bem mal, bem mal, bem mal. Eu quero mesmo falar, já. Esse gajo tá... Eu quero isso. Eu quero o melhor pra ti. Por isso é que eu tô a falar dessa forma. Se continuas a dançar e esqueces o futebol, meu irmão, meu irmão, nem no primeiro dia... Já estás no primeiro de agosto, né? Vai sair do primeiro de agosto. Eu sei que vais agora pra um outro time, né? Mas se continuas a fazer as coisas dessa forma, vais acabar mal. Então, muda a tua forma de agir. Mas sim, NetSofia e o mesmo tiveram um contato muito profundo numa gravação de videoclipe. Atenção, atenção. Numa gravação de videoclipe. Numa gravação de videoclipe. Não é nada do que a mídia e as pessoas estão a especular. Eles não se encontram num relacionamento. Não estão em fortes loves. Não. É mentira. O show business, que é a música, por vezes exige muito sacrifício. Muito sacrifício. E eu posso dar exemplo da diva. Eu posso a considerá-la, posso considerá-la diva. Porque nos meus olhos, realmente é uma diva. E eu falo de AKA Madonna. Madonna é uma diva. E a mesma, por fazer parte do show business, Madonna já fez muitas coisas. Até... É. Acredita em mim, Madonna já fez muitas coisas. Mas o show business obriga os artistas a terem esse posicionamento. O que é que... Mas estamos a dizer de um show business a sério. Estamos a falar mesmo. Nós vemos América. Artistas matam, morrem. Artistas fazem contrato que realmente... Estamos a falar de máquinas de verdade. Então, nesse level, né? Repá, tem que se fazer tudo pra... Estou a falar de dinheiro de verdade, né? Não é bom julgar. Não é bom julgar. Então, eu podia aprofundar mais esse tema. Podia mesmo. Mas não vou vos mentir. Sou bem sincero com vocês. Quem me conhece sabe que eu sou super, 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 super sincero. São três horas da manhã. Três horas. Três, 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 três horas da manhã. Eu estou acordado a gravar esse vídeo pra tu veres. Então, se tu chegar até aqui... Meu irmão, deixa teu like, deixa teu like, deixa teu like. E estarás a ajudar muito. E outra coisa... Eu acho que eu sou bonito, né? Acho, acho, né? Não sei o porquê que os inscritos pararam, né? Já não estou a ter tantos inscritos, tantas subscrições, como tinha antes. Já não. Mas eu quero passar, porque somos adultos, né? Somos adultos. Então, se realmente queres ver alguém bonito, procura alguém bonito no Instagram, no TikTok, porque eu não venho cá mostrar cara, não venho cá mostrar cabelo. Venho cá passar notícias. Se o teu objetivo, né? Please, no be jealous. Não seja ciumento, porque cá é papo reto. Nós passamos notícias, nos concentramos em passar a informação. Então, se realmente queres ter informado, atualizado, não ignora o meu canal. Aquele teu amigo que ignora o canal, olha, diz pro teu amigo, não se preocupar com a dama dele, porque eu também tenho dama, entre aspas. Então, aqui é só notícia, já? É só notícia. Subscreva e até o próximo vídeo.